eu tô passando aqui no começo do vídeo para tá falando para vocês que eu comecei aqui a parceria com o canal brisado então é isso galerinha ele posta aí no canal dele posta vídeos aí minecraft sobre qual essas coisas assim sobre android essas que todos esses tipo aí o canal tá bem fera ele começou a postar vídeo aí ele tá com 30 inscritos né com eu então é isso galerinha passa lá no canal dele e fique com o vídeo galera fala galera beleza que é o júnior trazendo uma doutora e canal e bem ela dessa vez trazendo para vocês mais um modo e canal né e bem galerinha o modo de hoje é o tomando itens em apk galera já lançou aí já faz um tempinho que tá bem galerinha eu resolvi trazer aí para o canal é galerinha agora que aqui tá tudo tranquilo que eu agora vou tá começando a postar vídeo aí frequentemente né se eu parar é porque houve alguma coisa e o canal aqui por causa mesmo né o download do modo vai tá aí na descrição aqui mesmo no survival vai ter todos os itens né galerinha todos os itens mesmo você tá encontrando aí na play história viu eu vou tá deixando também ver link pelo mega e é isso galerinha olha aí temos todos todos os itens temos também uma nova opção aqui ao cast que a carinha dela mexe onde você bota o dedo a carinha dele olha galera eu tô com esse aqui de um amigo que eu criei para ele foi testar e acabei gravando com esses aqui mesmo temos aqui o survival e o criativo né temos também fly em survival aqui galera ó peraí viu temos aqui também a o o nether né vou esperar que carregue o nether que meu celular é um pouquinho maneiro e o nether é pesado para ele aí por isso que vai tá demorando mas tanto ele já já vai começar a carregar aí daqui beleza esperar um pouquinho ok vai começar a carregar o pará tá carregando bom beleza eu acabei entrando aqui no portal sem querer né galera acabei entrando no portal eu vou tá voltando aí para o nosso mundo aquele mundo ali que não estava né galerinha então vou esperar aqui carregar o mundo então ela é esperada esperava um pouquinho aí que meu celular é maneiro e o que o o modo aí o modo não a dimensão aí é pesado né então já já tá carregando né beleza só um pouquinho quatro três dois um beleza galera eu voltei Oxê Oxê galera olha só nasci numa vila que estranho eu entrei lá no eu voltei lá no no nether e entrei de volta no nether e aparece aqui nessa vila nossa galerinha isso aí ó já fica um acidente aí pra vocês né já fica dois vídeos em um acidente o modo nossa galera legal galera isso gostei bastante então vou nem postar né vocês já estão vendo aí então é isso galerinha continuando aqui com o modo né eu vou tá deixando aí na descrição o download do minecraft do bloco launch e do tomando itens e é isso galerinha eu nelas também tem a opção de teleporter tem a opção de como é que diz acelerar né o jogo diminuir o jogo tem opção de dia de noite é um tomando itens e igual de pc né galerinha então aí só temos aqui aqui é para aumentar a velocidade do jogo aqui que temos o dia né voltar de dia de noite o dia é aqui ó aí beleza aqui temos opções e para colocar como é que diz isso aqui é porções né aí no seu lá skin que você tá um personagem já começou a nascer móveis aqui do lado galera ok tranquilo nossa galera essa vila tá muito época mesmo né e eu ia trazer o canal era sem mentira nenhuma não sabia dessa vila né foi aí de repente que apareceu aí então é isso galerinha tomara que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixe o seu like compartilhe se inscreva-se aí no canal se você não é inscrito para a gente chegar a nossa meta de 100 inscritos eu sei que vai passar aí bem uns 6 7 9 mês aí eu acho que até o final do ano mas já tá aí né eu acho que não demora isso tudo mas eu acho que uma hora eu acho que sim uma hora acho que não então é isso galerinha tomara que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo galerinha fui